Eu peguei do chapeuzinho, abaixo do chapeuzinho Não tem nada aqui Tá direito, embaixo, direito Aí em cima então Ali ó Ele aqui não tem nada de cura na vida Não Faltou o Teres que tá lá pra cima Não vai dar Não vai dar tempo Morreu pro cara Morreu pra gente Ficou sem ar Morreu 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 Eu também Todo mundo se encontrói Tem 14 pessoas Surpreendido Eu acho que eu fui ver a porta Olha as coranha Já acabou o time Me matar mais o Fundação não Não, 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 não. Tíbia! 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 Olha pra a velha do meu lado. Meu f***** são reais. Só o p*****? Tá em vivo? Não, tô procurando. Abro os treventos, quero não. Deixa ele, deixa ele. Vou acumular. Vou acumular. Meu Deus. Obrigado. O outro caiu na hora de Natal já, pra pegar os bolos ali. Eu roubei um. Corre, 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 corre. Tem dois ainda que ficar sem a gente. Ah, tá aqui do meu lado. Vamos jogar, vamos jogar. Salve, salve. Agora deu certo. Vamos jogar um. 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 Pega a Coroa. Pega a Coroa. Sai seu. Pistola. Tem dois Kajet. Tem mais um atrás aparelho O cara marcou que tá assistindo minha live, velho, vou dar RT Galera, quem quiser marcar, quem tiver assistindo minha live e marcar no Instagram, eu vou botar você no Instagram Esse é o momento de banda chegar, ó O cara botou isso aqui, ó E marcou, vai dar na cara, no marco dele, ó Tira uma foca aí da sua TV, manda no story que eu vou dar RT aí, todos vocês aí, pra ficar famosos O cara pegando coroa lá, ó É, aqui era nossa A gente tinha pegado lá A Jack Tá aqui Tô levantando a Jack Beleza Tem mais um botinho, bro Vai sair o marketing, é uma oportunidade Legal, os cards e a coroa Do que? Do bombe? Cara, não sei Tá aqui, olha aqui Tá aqui, olha aqui Tá 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 aqui Ó Táك Tchau Tá aqui Tá aqui Tá aqui . 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 porra é eu ia fazer vídeo de missão hoje a atenção de hoje é só andar com a mente e não precisou tá ligado é o cara em baixo e morreu 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 e aí Aí ele foi pra trás e... Não, aqui mais atrás tinha vindo mas era bicho Tem a maior Vai para as outras E aí Do lado da mão É isso, é isso Deu mais Ah cara, que caramba, ele graças a Deus Eu acho que o bichinho está no presente Eu acho que era ele mesmo Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 O que é isso? 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 Ah, vai ficar bem na minha frente, que me atrapalha Não vi ninguém, peguei só o lobo Tão curando ela Tão curando ela Tão curando ela Tão curando ela Coroa ele Tão curando ela 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 Tão curando ela